Hoje em Pesadelo na Cozinha Qual que você me chamou? Tá uma bagunça a cozinha Eu quero limbar, eu limbar Eu não quero não limbar Você, você é muito burro Toda a mesa tão cheia O que que desceu na mesa 4? Acho que isso aqui é a mesa 4 Tá sujo Mal organizado Porque hoje ele tá nem aí O que é bem daquilo aqui dentro? Eu liminei não, chefe? Chefe? Chefe é Deus Toda, chefe é tudo Eu chefe? Eu sou árabe, disse árabe de comida árabe Então tudo que está errado é sua culpa Eu quero matar dele Você quer matar dele Você quer queimar dele? Esse que é mal Dá para servir isso para alguém? Não é? Não, tá É lixo Manu Essa merda aqui, ó Tá fria, ó Olha essa comida Como você vai ganhar dinheiro Se a comida banhar o bicho Tô com vontade de enforcar um pruno Tá, mesa 3 e mesa 8 você errou Então pode falar que você não pede para sair então Já que você não tá fazendo p*** nenhuma Estamos na Zona Norte de São Paulo Uma região com boas, mas limitadas opções de restaurantes Normalmente frequentados por quem mora aqui E em um dos bairros mais charmosos da região O Jardim São Paulo Se encontra o Naja De comida árabe Naja significa sucesso em árabe Palavra que o seu dono, Arthur Vem buscando desde quando abriu o restaurante Há dois anos Sou Arthur, tenho 32 anos Sou dono do restaurante Naja Um motivo que abri o restaurante Por causa do Narguilha Já fumo há 16 anos Eu tentei ajudar útil ao agradar O gerente do Naja é Igor Um antigo cliente, sem muita experiência Que foi convidado por Arthur para assumir a função Trabalho aqui faz 6 meses na casa Eu faço tudo Sirvo, atendo, faço pedido, caixa Você ia fechar as mesas para casa? Não Todo mundo fez sem pagar Apesar de pequeno O Naja tem dois chefes Um é o cozinheiro mineiro Eu entrei aqui com um ajudante de cozinha Aí a cozinheira saiu E eu fiquei no lugar dela como cozinheiro hoje Mineiro, a primeira vez que sentou o casal Não tem a p*** do arroz Acho que ele levou errado Mas desceu, desceu sim Não desceu, eu sou louco de ver a p*** da mesa O outro chefe é Youssef Um refugiado sírio que Arthur empregou no Naja Eu pedi esse primeiro papel, primeira mesa Você, esse e depois Para Youssef, só um verdadeiro sírio é capaz de fazer os temperos árabes Como manda a tradição E por isso mesmo ele se considera melhor que todo mundo Eu trabalho aqui, chef, cozinha, no restaurante Já um ano, três meses aqui no restaurante Ele tipo, ah, a comida é do meu país Eu sei tudo, eu sei o tempero, eu sei a comida Eu sei fazer Tudo dele é perfeito Por mais que você faça igual, o dele é ainda melhor A pessoa acha que sabe fazer um prato Já acha que já é A celebridade toda, ninguém é Minha defesa, comida boa Mas não é igual eu O Naja é um campo de batalha Onde todos querem provar que são os melhores Mas quem vence é a desorganização E o Youssef e o Igor parecem de mal Sabe uma brincadeirinha de boba De um cutucar o outro, encher o saco do outro Um ficar com inveja do outro Por favor, eu tô bravo demais, mano Você tá bravo demais? Coloca a... Coloca as duas mãos na boca Você é muito afogado, mano Tento ser o melhor parceiro de todo mundo aqui no restaurante Tento ser brincalhão com todo mundo, estravertido Mas quando eu tô nervoso, eu quero nem estar por perto Tá, mesa 3 e mesa 8 encerrou Então o que fato, você não pede pra sair então Já que você não tá fazendo p*** nenhum Eu não fiz p*** nenhum Tem hora que ele, independente de quem esteja na casa Ele liga o tal do F e sai chutando pra tudo que é lado É uma caixinha de surpresa Um dia, você pensa que tipo Nossa, meu, acho que hoje foi o pior dia que eu vi ele De repente, ele se supera no outro dia Você consegue ser pior ainda, entendeu? Tá m*** aqui, ó Tá frio, ó Eu acho que não tem uma pessoa normal aqui, nem a minha mãe Aqui eu fico na cozinha O que precisar fazer, eu vou fazendo Eu não quero dar branco porque é minha mãe Caga toca É, vou pôr pontinha Agora É rotina no Naja, brigas e provocações entre os funcionários Faz dois cafés aí Não quero Você quer, você faz Ah, você tá brava hoje? Se melhorar o companheirismo, melhora tudo O Naja está por um fio Sem um patrão com pulso firme Os funcionários, apesar da pouca experiência Se sentem no direito de mandar e fazem o que querem Ninguém pediu essa p*** de novo, e aí? A gente jogou por aquela e essa de novo Então desculpa, o erro foi meu Tá certo, desculpa Com tantas brigas e confusões, só o chefe Jacquin para trazer a paz a esse restaurante Aqui é o meu futuro Eu deposito todas as minhas moedas aqui Essa região de São Paulo é bem bacana Dá para sentir que tem tudo para crescer Estou aqui para visitar um restaurante árabe Que tem um rodinho de comida Com um preço muito bom Que se chama Naja Parece que tá tudo certo Mas se eles estão me chamando Eles têm muitos problemas Deve ter uma coisa que não dá certo não Vou visitar, depois eu falo Olá Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem Como é o seu nome? Meu nome é Arthur Sou dono da excelente Naja Você é árabe, Arthur? Sou filho de português Tataraneto de Sírio Desde sempre gostei de comida árabe Desde a escola aprendi a comer Meus amigos eram árabe Aprendi a comer e comida árabe Mas por que um restaurante? O Zona Norte tá com déficit de comida árabe Em São Paulo Eu abri por causa disso Déficit de causa do narguilho Até que a decoração tem a ver com narguilho Prato de narguilho, tudo isso? Tudo isso Uma decoração diferente que eu tive Mas você fuma aqui ou narguilho? É proibido Sem festas Arthur, uma pergunta, mas Por que você me chamou? Porque tá uma bagunça a cozinha Uma linha de produção totalmente com deficiência Quem trabalha aqui dentro? Tem um mineiro Tem o Yusuf, que é sírio E a minha mãe, a Fátima Sua mãe trabalha aqui? Trabalho Ela é o chefe? Minha mãe não é o chefe, mas é um ajudante Quem é o chefe? Yusuf e o mineiro São dois chefes O Yusuf, você diz? Yusuf O que ele faz aqui? Ele faz o tempero chawarmi A pasta de alho E alguns condimentos árabes E onde que ele é? Ele é de Romos, Síria Faz tempo que ele tá no Brasil? Um ano e três meses Ele veio refugiado da guerra Ele é refugiado da guerra? Sim, ele ficou um ano e dois meses, acho, na guerra Ele é um garoto especial, podemos dizer Tem 22 anos, mas um ano e meio na batalha no exército sírio Ele ficou meio pancado, podemos dizer Ele levou um tiro, acho que na perna direita E um tiro perto do rosto Que deixa ele meio surdo e meio cego Do olho esquerdo Ele é louco pra voltar pra Síria Mas ele tem medo de voltar De não poder voltar pro Brasil É muita guerra Você não sabe que minutos à hora tem bomba, mano Você senta tranquilo, toma café de manhã Bomba Tá difícil demais, mano Yusuf Isso aqui Sujo Então, limpa? Não quero Como não? Não quero Tem que limpar isso aí, meu Não quero agora limpar O que você quer? Você trabalha lá embaixo, mano Eu trabalhei muito coisa hoje Fala baixo Não quero falar baixo Você fala baixo Você trabalha embaixo, eu sabe que trabalhar aqui Então, se você sabe, tem que botar 26 Não quero limpar agora Você nunca limpa agora, né? Eu quero limpar, eu limpar Muito josh você Você é muito bom, não é? Me p*** no sol Mas ele é formado cozinheiro ou...? Não, ele aprendeu igual que a gente tem o costume antigamente Ele aprendeu com as mães e com a avó fazendo comida Não é profissional, então? Mas você consegue fechar as contas? Tá se pagando Tá no limite Consegue pagar salário de todo mundo? Todo mundo em dia Mas eu não tenho o meu salário Não consigo ver um real desse que abrir o restaurante Não? Não Onde que eu posso sentar? Qualquer mesa que o senhor preferir Então, vamos lá ver Licença Peçela carte Peçudo rodízio Tá ligado Nem a chegada de Jacquin ao Maja Trouxe trégua às brigas na cozinha Você... Dele não pode ir trabalhar na cozinha sem touca Você pode ir vendo aqui sem touca? Porque eu não trabalho na cozinha Você não trabalha mais, vende cozinha Não tá servindo comida aqui Você fala pra ela Você trabalha na cozinha sem touca Porque ela não pode ir trabalhar na cozinha sem touca Você vem agora sem touca Então, ela vai trabalhar Não tá trabalhando Mas você agora em touca Tá trabalhando? No cozinha Tá trabalhando? No cozinham, no cozinham, no cozinham, no cozinham sem touca Pra ele, sempre ele tá correto, sempre ele tá certo Acho que falta dele maturidade Eu acato isso como uma coisa banal Tá bagunçado isso aí, meu Deus do céu Tava tudo em cima da mesa Tava tudo em cima da mesa Os temperos Não, mas os talheres jogavam desse jeito não O guardanapo É, até meio bagunçado As caixas embaixo Isso aqui é uma bagunça total Vamos fazer a comida de primeira Então, o que você sugere pra mim? Eu gosto de sugerar o kafta, que é uma especialidade da casa O charutinho de uva, o charutinho de repolho Essa carne, como chama? O charme O charme Tá, tá ligado Coalheira seca, tem? Tem É bom? Sim Eu adoro isso Vou beber uma água pra começar Tudo bem, com gás ou sem gás? Pode ser com gás de limão exprimido, se tem Sim, senhor Tá? Com licença, eu vou pra evidência ali em cima Sem minuto Fazer um mini rodízio pra ele Mini rodízio? Tá bom Entendeu Múltiplo rodízio Cadê a touca? É, vou pôr quantinho Agora Tá comendo peixão Ele é baguçado Ele é desorganizado Olha isso Olha o cardápio, gente Tudo manchado Vitificado com caneta Correcção aqui Suja Ó Eu acho que o Arthur Precisa cuidar muito mais do restaurante Ele não cuida do restaurante dele Dá pra sentir Dá pra sentir Licença Obrigado Gelo, mas primeiro é só água com gás Muito obrigado Escuta Ó, de forma curta Provenção é tão pequenininho Deve ser uma joia Sovenção Deve ser bem cuidado Mas a minha primeira impressão Vou te falar direto Porque eu não vou perder tempo Minha primeira impressão Que é uma bagunça total Tá sujo Mal organizado Porque você tá nem aí Esse cardápio Você já quer Sujo? Olha, cheio de mano Tem dois anos Você acha que O problema é sua Não é meu problema Meu problema é que eu estou aqui Pra comer Esse negócio Não me dá vantagem de comer Nenhum pouco Olha como que eu me investi Pra te visitar Por isso que eu te respeito É Que esse negócio é um moleque Vou mandar comida Pode mandar Por licença Eu penso que foda, velho Em primeira vista Já a primeira patada Imagina o que vem por em diante Estou aqui pra ajudar o cara Realmente eu tenho vantagem boa Dessa merda de restaurante Porque isso aqui É forte de vontade Uma bagunça suja Que tem esse restaurante Eu tenho medo De experimentar comida Como eu não percepcionei Ele foi o Arthur Eu sabia a reação dele Então o coração acelera Começa a ficar mais tenso Dessa missão? Bom Você? Igor Muito prazer Prazer Você cozinheiro? Não O que você faz aqui? Eu faço tudo Eu sou gerente Ninguém faz tudo Essa roupa é de cozinha Ou de gerente? Essa roupa é o uniforme da casa Tudo padrão aqui Todo mundo trabalha igual Tudo padrão Então fecha ela Vai tirar a receita Fechar ela? Lógico Tá bom Ele vai trigo E não vai cebola Uhum Foi feito hoje Foi feito ontem à noite Tá ruim pra c**** O que é isso aqui? Com folha Você faz? Não, a gente conta Gente, isso aqui não é ruim É muito ruim Isso aqui é muito médio Isso aqui é show de gordura Pode continuar Vamos ver Tá? Você quer a mal notícia? Chutou o velho em tudo Esse é o primeiro dia, tá? Fica não Bola pra frente Vida que segue O chaduto Chaduto de uva e de repolho Kibe frito, kibe assado Esfirra de carne e esfirra de queijo Isso aqui é de hoje, não? É pra assado A gente termina de assar aqui Parece que tá feio O que é isso? Faça de alho Faça de alho? Tudo bem, obrigado Vou experimentar Sim, sim Isso aqui nem experimento Sem gosto nenhuma Sem sal Sem pimenta Horrível Eu não sou especialista em comida árabe Eu gosto Eu gosto de comer Eu gosto da comida Eu gosto do sabor Eu gosto dos tompeiros Maravilhosos Mas isso aqui é a pior métrica Que eu já vi de minha vida E aí, o que é isso aí? Será que isso aqui vai continuar melhor? Isso aqui você pode levar Isso aqui não tem gosto nenhum Sem sabor Sem gosto Sem sal Sem pimenta Isso aqui Meu filho Nenhum morto como Eu não esperava essa crítica tão grande De tudo Logo de cara, né? Tudo que você faz Nada que tá correto Não gosto de comida Vai embora Não gosto de comida Vai embora Porque assim Fica Não bom Vai, vai embora Tchau Tchau Fala tchau Acabou Vai na França Porra, mineiro Tudo Ele não gostou de nada É Mas do que ele gosta então? Se você for analisar Eu vejo quantas pessoas que vem alimentar Enche, come, come E agradece o alimento Fala que alimento gostoso Abençoado Aí me vem um abençoado desse Não sei de onde Que eu também não quero saber Beliça, come Enche aquela barriguinha pequenininha dele Vai, vai comer em outro lugar de novo Solvente, mas um pouquinho E daí vai girando E vai só criando barrigo Falando dos outros Isso aqui? Cafta Faz aqui e compra? Sim É feito aqui O que é que faze? O mineiro? Mineiro, minha mãe Tempere do Yusuf É o menos ruim Mas poderia ser mais rafinado Mas tu, tu, entendeu? Mais certo Mais bonito Tá horrível Tá uma bosta Tá uma merda Tá um lixo Não sei nem o que falar Tá preparado pra falar que é uma bosta o lanche? Dele não gosta De gente gosta, mano Yusuf não se sente intimidado por Jacquin Ao preparar o sanduíche Shawarma Carro chefe da casa Como é o seu nome? Yusuf Yusuf Tá acostumado a servir os clientes com luva e plástico? Hã? Parece médico, dentista Mas não parece ser o chefe aqui? Sim Eu não gosto Fica mais legal ou mais bonito assim Mas o uniforme se fecha Não é questão de ser bonito É questão de ter certo Então vamos fechar? Por favor Dele, pessoa, muito difícil O que é isso aí? Esse lanche de chavala Você que faz? Eu que faz Esse carne e esse frango Muito obrigado É muito grande, né? Tá sensato, sentimento Não é que é ruim Mas depois que eu vi aqui Dá medo de comer Não me senti em confiança Isso que eu falo pra você Luva é só fazer lanche Servir garçom, não luva Não pôs de luva porque esse tem bactérias E esse tem bactérias Por que levar comida com esse, mano? Não Como que você deixa os caras brigarem entre aquilo? Porque os dois já deu branco Não adianta isso Não, mas aí tem o prato protegendo Não A luva, você pega luva na bactéria Não, eu não sabia isso Esse tem bactérias Levar comida desse E comida que tem bactérias da ponte Sem palavras pra você Por que briga isso? Ele fala pra mim Eu não falo de você não pode luva com bandeja Porque esse tem bactérias Eu falo acerto ou não? Não E bandeja tem bactérias Porque leva comida com bandeja A luva é pra cozinhar Você vai no salão com a luva Eu vou pensar que você vai voltar na cozinha com a mesma luva Você vai continuar a cozinhar Mas eu não quero mais ver a gente brigar aqui em frente no restaurante Vou começar por isso O restaurante é se respeitar Agora eu quero ver a cozinha Conexe a tua mãe E hoje Ó Nem mexer no prato, ó Só for tricô Não 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 Caraca Boa tarde, senhora Você é? É um mineiro Você é a mãe do ator? Sou Foi feito por mim Parabéns, um bom menino Mas o restaurante não é igual, hein? Não Olha aqui, senhor Olha isso Olha aquele caçudo O que é esse balde que está aqui atrás? Tahine Pacha de gengelim Mas é de embaixo da peia agora desse jeito? É porque aqui é ventilado Que se pôr ali embaixo do forno ali Ali é quente Ela pode vir a se azedar e estragar Mas é aqui o lugar certo? É porque já é um lugar mais orejado Também champoada todo momento Poder ser limpa Olha aquela tampa tá suja Me desculpe, mas a comida não se trata desse jeito Não se guarda desse jeito não Aí não tem, nem não se usa ela pra... Mas o forno, o fogão Você como que o fogão tá sujo? Não me fala que você vai lavar hoje? Vendo Esse aqui, que é tudo isso? É, as alimentação A gente põe pra trabalhar no almoço Depois faz o dispenso pra noite Faz outro pro jantar da noite Mentira O que eu comi hoje não foi feito hoje não Meu Deus do céu O que é isso aqui? Nós guardamos carne pra fazer as mexicanas As mexicanas Tem que ir com o molho Tem que manter o molho dentro deles Junto com eles pra manter a carne O que é queijo árabe? O que é o chef aqui? É eu Mas é você ou o chef? Não, o chef é o chef lá embaixo É a dona Fátima, quer aí Ajuda a lavar uma louça A limpar o chão Isso me deixou até meio abalado Eu sou chato com a limpeza toda E os meus funcionários me fuderam Não limpa porra nenhuma O que é que você faz aqui na chapa? Aí é onde que nem se assa a carne O que é isso? Isso é pedra Pedra pra manter ela Isso aqui não é pedra não Isso aqui é porcaria, é merda, é sujeira Cheio de gordura Esse é uma pedra Esse é uma pedra É isso aqui que é isso? Não, tudo bem Não, isso aqui é merda Estou falando que a pedra é uma pedra E ele falou que não é Que eu quase que falei É uma maria morta Eu mastico pra você ver como é que ela é molinha Ó Cheio de sujo Cheio de gordura Sujo Sujo O que que é isso? Pra fritar batata, micho Não, não, isso aqui não é pra fritar batata Não, só que aí vai lavar Quando vai por um hora A gente lava ela, assim, né? A gente lava bem lavadinha Põe gordura Não, porque estão começando Põe no eixo ela Isso aqui é mentira Isso aqui é mentira Isso é sujo 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 É meio a frase Eu não tenho Acabou Eu vim ter uma desculpa Mas me servir essa merda pra mim É f**** O que é isso aqui, aqui embaixo? Não, isso aqui é coisa que ela não consome, vai tirar daqui É porque você não jogou pó? Se ele saber jogar as coisas, vai precisar me limpar tudo isso aqui Dona Pátria, agora você que ama maia, você pode ser a maia de todo mundo aqui, né? Sou, sim Converso com todos Converso? Assim ela dá dica, não faz isso, faz direito Ele não ouve Ele não ouve Não, eles não ouvem É que na agitação, no movimento, alguma coisa pode Mas hoje eu não tinha movimento, dona Fátima Você acha que eu estou certo, eu falando isso? Não, muita coisa o senhor está certo Mas também eu sou da seguinte, às vezes você fala assim na dureza, palavras magoam É verdade, do jeito que eu falo é difícil, é duro, pode magoar, mas eu não tenho medo Vamos falar a verdade, eu vou arrumar porque realmente é ruim, é muito ruim Me deixou super chateada porque tudo que tem aqui tem o dedo do meu filho Aí vem um estranho e vem falando da maneira que falou Tá ligado, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar uma saída e anote hoje e eu vou voltar Para ver como funciona o restaurante com o cliente dentro, para ver como vocês estão no restaurante se vocês não vão brigar em frente Não, mas não pode brigar, eu não admito Não fica preocupado não, mas vamos tentar limpar um pouquinho já, arrumar um pouco para o janote já maravilhoso, vamos? Sim Tá? Então obrigado a todos, até mais tarde A equipe do Naja não lidou muito bem com as críticas do chefe, mas mesmo contrariados abaixaram a cabeça e começaram a limpar o restaurante Tomate quanto tempo está aí para apodrecer? Não, tomate é tirar um dia disso, olha o calor, e o pimentão? Se deixar ele, ele se pôr na geladeira e vai estragar mais rápido Tudo bem, eu tenho fé de tudo cheio de moscas, essa p*** de tomate podre O Jacão veio, o teu esculacho, ele não diventa a p*** nenhuma O Jacão veio com o bucho cheio e tá satisfeito de tudo mesmo, o tamanho da barriga do cara, ele vai comer o que ali? Se ele quer melhorar, tudo bem, não tira a razão dele, votou a prova de certo, é para melhorar para o bem do patrão, vamos juntos, vamos embora Mas lá criticar a ponte e falar que tudo é uma merda A pancada, o roxo passa, agora as palavras não, elas ficam Ficam aqui e aqui Você tá magra, viu, gente? Eu sou É, 22 anos 22 anos, sírio virgem Viado também que você fala, mas você é um brasileiro burro, mano Você fala pra mim, oh, viado, virgem 22 anos Você é brasileiro burro Sabe por que? Porque você é 36 anos, não tem nada Eu tenho muita coisa na minha cabeça Você trabalha, vai de mulher, né? Da boa, escapou o dinheiro, mano Eu sou virgem, é normal, mano Porque minha cabeça não tem só sexo, mano O que que ela tem? Tem muita coisa que fez Tem o cabelinho de cebola, né? É, eu sou cabelo de cebola Você sabe só isso Você, Josh Por que vai embora? Muitas vezes olha que não tem... Que cagada que você fez, mano Ainda bem que Jacquin não viu essa p*** Eu fiz xixi aqui No salão, falta seriedade e respeito Na cozinha, as broncas do chefe desanimaram todo mundo É nesse clima de derrota que Jacquin volta para ver o Naja funcionando Nossa Senhora Cabeça aí, gente Fica aí Hoje eu vou ver o restaurante como funciona como cliente, com gente dentro Eu não estou esperando uma coisa melhor que hoje no almoço sozinho Eu quero sair daqui, velho Eu estou com o Suarez aqui E vai estar Em nome de Jesus Vai precisar de todo mundo aqui Vamos começar a cerveja? Vamos Vamos Todo mundo em sua posição Vamos trabalhar Vamos trabalhar, gente Ele volta mais manso Achei um milagre até Acho que o santo que eu rezei Me deixou ele mais calmo A senhora gosta de cozinhar? Gosto de colaborar Se quiser que você me ajuda Para que Sofia seja mais feliz É que eu estava comentando lá embaixo Que tudo que tem aqui foi tudo com sacrifício do meu filho Não é nada roubado, é batalhado Eu choro, eu sou uma enxorona Por quê? Ele acorda três, quatro horas da manhã Ele vai no Ceasa Ele compra caixa, saco e traz no ouro Então é sacrifício para ele Ele vive para isso aqui Os primeiros clientes começam a chegar ao restaurante Olá, boa noite Tudo bem? Boa noite Cinco pessoas? Vou montar uma mesa para vocês então aqui Olá, tudo bem? Posso ajudar vocês? Dois rodízio? Mineiro Dois rodízio Meia porção de falafio Tá bom O que vai indo aqui na cozinha? É o mineiro ou o chefe? Não, aqui ninguém é chefe Mas eu quero saber quem é o chefe O chefe? O chefe é Deus Deus é chefe de tudo Eu estou falando da cozinha Eu estou falando daqui Você é o chefe? Não, eu não sou o chefe Mas é o responsável aqui em cima e eu Você é o chefe aqui em cima? Sim A partir de hoje, todo problema é seu Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Tudo se diminui E como você vai esquentar isso? Como é que isso? De como? Não é fácil de cozinhar aqui na realidade, né? Hã? Pô Esse aqui é o esferro São muito secos, muito feio Isso aqui é a mesma coisa que você me serviu hoje, hein? Foi essa que eu descongelei agora, né? Tudo descongelado Essa comanda é sempre desse jeito? Não tem talão de comanda, gente? Não, aquela impressão, mas tá com problema Ela vinha por ali Ela só... Ela tá quebrada? Tá quebrada, eles estão mandando por ali Tudo isso vai sair? É porque foi jogando, né? Mas já saiu as entradas daí Estão indo embora as entradas É a entrada que vai... E aqui a carne, você tá queimando, não? Não, tá tudo embaixo aqui Não tem nada no alto Ah, mas tá pra mim Olha lá O que você faz aqui, vocês? O que eu faço aqui, eu busco os pratos Pra você ser o gerente? Eu faço tudo Não tem gerente aqui, você faz tudo Você precisa lavar a louça Você lava a louça Limpa o chão Lava o banheiro Limpa a caçar Limpa a caçar Lavo Faço tudo Tudo? Tudo Não existe, lavo de baixo tudo O pior faz tudo que já é minha vida Porque essa aqui é uma matriz Não faz tudo Sentindo a pressão aumentar A cozinha se perde com os comandos de Jacquin E as comandas dos pedidos Acho que isso aqui é mesa 4 Mesa 4 E mesa... e mesa 7 E aí, tá controlando Cadê arroz? Já desceu arroz? Você sabe que já desceu nas mesas? Não tem nada nas mesas Cadê? Mesa 5 Toda mesa tão cheia A gente tá aqui O que que desceu na mesa 4? Minha, a 4 desceu a entrada A 4 foi a primeira mesa que desceu Não desceu a p*** do arroz Ainda nem a p*** dos espetinhos Porque a gente foi a primeira mesa Tá esquentando, já vai sair lá Tá acabando de esquentar isso aí E aqui? Aí ó, pronto Que coisa aí já é Tá aí O que que acontece aqui? É o de comunicação É só eu que fico aqui Me desdobro totalmente Pra tocar o movimento Aí a pessoa quer pôr a mão Me atrapalhou tudo Me perdi, não sabia o que saiu O que que não saiu A apresentação e o sabor dos pratos Desagradam os clientes Que passam a reclamar Isso é tabule Tabule Eu achei o gosto meio estranho Ah, então O tempero deles assim Zero Ótimo Só isso? Só Ok Esse tabule fatuxa tá bem temperado ou não? Tá A gente achou que tá sem tempero O roubo e os babagaluxa a mesma coisa Eu também não gostei Eu fiquei sabendo É Muitos clientes se recusam a comer E os pratos que deveriam voltar vazios Enchem a lixeira O que aconteceu? Frio Ressecado E abobrinha E só arroz É lixo Ô, Sérgio Não tá queimado a comida aqui? Mas isso aqui que tá aqui não tá queimado? Esse no prato não é esse Não tá queimado esse? Esse queimado Dá para servir isso para o cliente? Não Mas é de um restaurante Aqui não pode ter um chefe Você sabe? Todos os restaurantes têm um chefe Por que é o chefe? É o chefe aqui Você é o chefe? É o chefe? É o chefe Ele sou brasileiro Não sabe de comida árabe Eu sou árabe E sabe de comida árabe Então tudo que está errado é sua culpa Então a partir de hoje você vai ficar na cozinha É esse mesmo? É o chefe aqui Ele não sabe que fez comida Mas eu tento trocar para ele de tembeiro comida Ou você acabou de me falar que aqui ninguém não tem p**** de comida árabe É que ele é o chefe de restaurante Você concorda? É o chefe no tempero Lá embaixo no chão Aqui em cima ninguém tá aqui Ele é o chefe ou ele é o chefe daqui? Se ele tivesse chefe não ia ter essa bagunça aqui Na hora dessa todo mundo é chefe Eu quero ver na hora mesmo do dia a dia Do pega pra capar Não tem chefe aqui não Aqui em cima não Olá tudo bem? Aqui pessoal? Então eu achei um pouco seca Um pouco seca? A esfirra? Tá seca demais Eu peço desculpa Os clientes deixam o Naja insatisfeitos O desânimo é grande e piora ainda mais quando já canta Reúne a equipe no fim do serviço Ó Vamos abrir Olha essa comida Sabe o que chama isso? Desperdição Sabe o que é desperdição? É perder dinheiro Como é que você vai ganhar dinheiro se a comida vai no lixo? Olha aí gente Tem uma sacola aqui cheia E tem mais uma sacola aqui cheia E aí tá a saúde do meu filho É só o dinheiro O sacrifício do meu filho O dinheiro A saúde Tá tudo ali naquele saco de lixo Entende? Realmente é uma coisa que ele tensão Só você pode resolver Só você pode acordar amanhã Seja outro homem Vamos mudar tudo Eu não quero mais ver isso aí Certo Não vai acontecer mais? Não Eu quero ver Tchau gente Foi uma facada no peito Na realidade é como se estivesse rasgando o dinheiro e jogando fora E aí é doido ver isso Vamos endireitar certinho Amanhã vai ser novo De nome de Jesus No dia seguinte Jacquin volta ao Naja Achando que o fiasco da noite anterior Seria o suficiente para mudar a atitude dos funcionários Mas se decepciona ao encontrar todo mundo relaxado Como se nada tivesse acontecido Nossa, vocês estão muito relaxados, não? Fumando o nar-lilé Todo mundo tranquilo Tá tudo ok? Tu posso ir embora? Não É que a gente tá relaxando pro pesadelo de aqui mais tarde E você? Eu sou o José Patrick O que que você faz aqui? Eu fico na grelha Lá em cima, na cozinha Prazer, sou o Jacquin Prazer Arturo, vamos conversar só nos dois Porque eu não queria falar em frente dos outros Mas tô muito triste Tô muito decepcionado Porque do lado de ver todo mundo trabalhando Todo mundo tá lá Fumando E você junto Então você vai reclamar depois Mas quer dar oportunidade para os caras fazendo o que ele quiser E eu? E eu? Nós costumamos Todo mundo chegar mais cedo Faz o café E eu costumo E nós De fumar narguilha Pra relaxar E a ideia é A gente conversar sobre o dia anterior O que a gente vai fazer na semana Já que acha que é uma postura Inadequada pra um patrão Olha a bagunça que tem aqui de ontem Você acha normal tudo isso? Não, não é normal Esquadra aqui O que você tá marcado aqui? A senhora abençoe esse lugar de trabalho Com paz e harmonia Prosperidade E consenda a sabedoria Para todos aqui trabalhando a mente Estão pensando já era isso? Acho que não Eu tenho certeza que não Eu Posso pegar? Pode Olha aqui Esse é o lugar de trabalho Paz e harmonia Não tem Prosperidade Tem? Por enquanto não tá Tem Longe Sabedoria Tem ou não tem? Sim Aonde? De todo mundo um pouco tem sabedoria De todo mundo tem um pouco? Então vai ser desse jeito Complementimento Tem? Ontem faltou Tem a obrigação disso Mas eu não ouvi Certo Desse alimento? Não teve nada Então Vamos botar aqui de novo Isso aqui pode ser a lei da casa A obrigação de todo mundo Essa casa Se bota no lugar De um patrão De um dono de restaurante Tudo bem Vamos tentar fazer isso? Vamos Vem tá Eu vi uma p*** de conversa com o Mestre Jacão E mandou ter atitudes totalmente diferentes, como eu sou com vocês Vamos ter postura de trabalho Esquece a amizade por enquanto A partir agora é proibido do Narguile Sem brincadeiras Sem brigas Sem celulares Posso contar com vocês? Pode. Vamos subir, vamos começar o trabalho, esquece o navio. Depois da bronca de Arthur na equipe, Jacquin reúne todos para acertar os detalhes do serviço e colocar cada funcionário em seu devido lugar. O que você está fazendo aqui? Por que você não está embaixo, limpando esse barro? É seu trabalho. Vai lá, vai embaixo, é a mão do Cessarol. Dá uma girada, dá uma arrumada, uma vitrine. Tudo. O que é descer até pouco, o que é ser já impecável. Ok. Agora não. O que vai ser o chefe hoje? Daqui de cima é eu. Não quer um chefe de cima, é um chefe. O chefe é a pessoa que decida da comida, do cartapio, do pompeiro, que vem do caminho e todo mundo vai atrás dele no mesmo caminho. Ele vai ser o chefe desse restaurante hoje. E o Zé, o senhor está disposto, seu chefe, comandar tudo, dar a ordem, tudo o que acontecer, você é responsável daqui. Então você vai ter essa oportunidade hoje. Eu não estou ouvindo nada. É? Sim. É? Sim. É? Sim. É? Sim. É o chefe. O mineiro, você vai aplicar? As horas dele. Você não ficou chateado? Não. A gente é um profissional, entende? Pode falar. Pode. Pode. Você tem 35 anos, chefe. Mas eu quero, é o melhor que você depois. Desculpa. Eu quero, eu quero, eu quero, todo mundo sabe, eu, melhor de tudo. Agora você tem tudo na mão. Você tem tudo para mostrar que você é bom, eu vou ser melhor que eu. Eu quero ver. Agora que o Naja tem um chefe, Jacquin pode se concentrar no maior problema da casa, a comida. E no segundo dia de serviço, o cardápio ganha um novo e saboroso prato, criado especialmente para o restaurante. Esse aqui é um cordeiro, país árabe, com muito cordeiro. Aqui, eu vou pegar um pouquinho de azeite de oliva. Hortelão. Monjericão. Semente de romã. Esse aqui é amizam placa. Aqui é gengoado. Aqui é meu cordeiro. Águia. Um pouquinho de manteiga. Planta. Tormilho. Alecline. Grande bico. Olha o ponto da camisa. Vou passar o ponto certo. Mas a gente pode pedir para o cliente o ponto, hein? Vou botar um pouquinho de tomate. Você vai dar uma sensação de salada. Um pouquinho de hortelão. Agora eu gostei de ser espinante. Fala. Quer ouvir? Não, muito bom. Gostei. Muito bom. Está excelente. Está excelente. Vamos fazer para dentro aqui, ótimo. Vamos. Eu gostei da ideia. Tem sabor de lá, não? Pouco. O prato dele fez no sírio. Experimenta. Igual churrasco. Ah, o que é isso? Mas é bom, porque aqui é o Brasil. É um sabor que vai bem para o cliente nosso. Tem sabor gostoso, mas não de sabor de eu gosto. Eu queria ver você fazendo esse prato hoje, a rote. Esse aí bem bonito, bom, quente ou ponto certo. Fechado? Bem mais sérios e comprometidos, a equipe cuida dos últimos detalhes antes de abrir o restaurante. Vamos, mineiro. Vamos limpar, que daqui a 10 minutos está abrindo a casa. Tenho o preparo de tudo. Abobrinha, berinjela. E, ô, arruma o tempero da abobrinha. E disposto a ser o melhor chefe de todos, Yussef rapidamente assume o comando da cozinha. Mineiro. Oi. Vem cá, mano. Essa, pimenta, essa. Molho de tomate fica sabor mais gostoso. É um pouco mais pimenta. Pimenta fica gostosa, mas tempero de carne é esse. Sal. Tá? Enquanto a cozinha é organizada, Jacquin quer saber se Igor realmente limpou o salão. Ó. Se você é um bom gerente, o restaurante está tudo óbvio. Ó. Mas aí, ó. Esse é o pessoal da faixinha. Cadê a lâmpada? É da faixinha, tá vendo? Ou do gerente? Gerente. Limpo aqui, mas não limpo as pós. Não deu tempo ainda. Tô tentando de limpar. Ó. É bizar mais, gente. O que é mais? O que é muito mais que uma mesa limpa. Concordo. Eu tive pouco tempo e... Eu gerenho. Posso chamar qualquer um pra te ajudar. Ok. Você que decida. E eu gerenho, Yussef o chefe, você o pacão. Então, administra os dois pra que o serviço já perfeita. Pronto? Vai trabalhar? Pronto, sim. Ó. Sabe o quê? Esse é o bastão de alarme. Cada vez que se joga uma coisa do lixo, eu vou tocar. Olá, vida, patrão. A gente não joga nenhum no lixo. É que todo mundo vai saber. Um baixo. Ok, chefe? Pra mim, nada. Deixa eu ver. O que fez? Esse é... Cosa chave. Com o restaurante mais organizado e limpo, os clientes começam a chegar. Boa tarde. Quantas pessoas? Três. Tem essa mesa aqui. Yussef, um cháuara, carne, cordeiro, macio de carne e ceia de queijo. Mesas dois. Onde que a gente vai botar as comandas? A mesma coisa que ontem. As comandas, pode pôr elas aqui, né? Organizadinho, bonitinho, pra não atrapalhar o nosso trabalhar aqui nessa faixa aqui, ó. Ó. Olha a cara dele. Precisa esfirrar aqui, mineiro. Isso aqui, você vai servir pra alguém? Ó. O que a gente vai fazer com isso? O que a gente vai fazer com isso? Realmente, o erro foi meu. Não minto, não. Pressionado, mineiro já começa o serviço errando. E sob o olhar exigente de Jacquin, Yussef precisa provar que consegue superar o chefe no preparo do cordeiro. Eu não cortei tão fino, não cortei tão pequeno. Você não se lembra? Cortou muito fino, mas tudo bem. Vamos montar, vamos, 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 vamos. Vamos. Muita gordura. Eu não joguei a gordura desse jeito, olha aqui. Tá bonito? É horrível. Monta de novo. A desorganização da cozinha chega ao salão e os clientes começam a reclamar. Nós pedimos um chawan de carne e de frango. Eram dois de frango. Yussef, vocês erraram tudo o lanche. Mesa 3 e me errou. Eu preciso de chawan lá embaixo, lá, de frango. Você não tá perdido, Yus? Ele fala de mesa 2. Fala de você que é carne e frango dele. Fala carne. Eu trocar branca. Mesa 3 e mesa 8 você errou. Então, por favor, você não pede pra sair, então, já que você não tá fazendo **** nenhuma. Hoje o Yussef quer assumir o papel de chefe. Não consegue dar conta tanto pra fazer o chawan lá embaixo, como fazer um prato aqui em cima, tudo simultaneamente. Igor, o que tem de lanche pra fazer? Vamos acertar o coelho, pelo amor de Deus. É só o chawan mesa 8 e o chawan aqui fora, aqui, ó. Gastão! Gastão! Já subo. Se bote porque é frio, você vai me ouvir, né? Mesa 3. Só isso. Acabaram de descer um mês a 3. Olha lá, agora que eu boto no meu prato. O meu Deus não era pra tá molhado, assim. Mas é que eu girei dessa merda? Eu ou você? Eu sei você hoje. É? Você hoje. Não, hoje é você. Não mudou nada. Vai vir no mais último cordeiro o seu, tá bom? Com licença, desculpa pela demora. E aí, Yusef? Seu prato tá uma bosta, velho. Tá gelada essa merda de cordeiro. Quem que fez? Não fui eu. Yusef? O que tem? Gelado. Cordeiro gelado. Muito gelado. Ópera! Mais um. Mais uma. O gosto meio, eu não sei. O tempero podia ser mais perante. Bem, eu posso retirar pra vocês aqui e tomar? Com licença. Eu já não tinha forças pra reagir. Sabe aquela pessoa que joga a doma no chão e fala... F***. Tem um barulhento aqui, negócio lá. Né um sino de trem, faz um barulho aqui lá. Você é louca? Porque ele é pra fermentar a cabeça da pessoa mesmo. Você é louca? Coisão? Com a lixeira cada vez mais cheia, Arthur chega ao seu limite e mostra como age quando sai do sério. Mineiro, essa merda aqui, ó. Tá frio, ó. De novo. Mas não fui eu que fiz. Quem tá fazendo essa merda, velho? Foi o chefe de você aí. Foi o chefe de você aí, que foi isso, não fui eu. Você é acostumado a fazer isso? Pois eu tô estressado, sim. Você não tem vergonha de tomar mais lá? Eu acho que eu limpo. Não tem vergonha? Mas eu tô irritado. Já tá perdendo dinheiro. Assim começar a quebrar a casa, onde que a gente vai? Eu sou um cara que segura muito, eu absorvo tudo, eu guardo tudo pra mim. Na hora que eu estouro, eu tenho que descontar o estresse ou alguma coisa. É uma válvula de escape minha, senão eu fico doido. Você vai lavar o chão lá? Você vai lavar o chão? Você aqui sujou. Eu. Eu até que já tô um pouquinho acostumada que quando a maluquice nele, ele reage assim. Não adianta que ele não me ouve. Ele fica cego. Cego e sujo. Ó, o cordeiro que botou frio aqui. Bom! São três cordeiros frios. Um cordeiro que botou frio. E você que deixou aqui muito tempo, aqui também. Não, deixei um segundo. Vai lá que vai ser frio de novo. Mas, não! No salão, a insatisfação só aumenta. Agora, até um cliente sírio reclama do sanduíche shawarma. Aqui tem muita batata. Não tem salto de frango. Aqui tem muita batata e muito pau. Olha! Você dá desculpa. Não, não, não. Qual que é o meu opinião? Esse é o meu opinião. Você não é xí. Chama. Aqui? Xixi. Xixi. Esses são de xixi-tau. Ok. Yosef, desce pra mim que é um rapaz de Damasco. Fala que esse lanche se chama xixi. Porque usa batata frita. No xawarma? Que isso, mano? Minha cidade de Homs. Pra mim, esse lanche é xawarma. Entende? Você fala esse xixi-tau. Xixi-tau de Damasco. Sim. Com o serviço já no final, sem nenhuma comanda, Jacan estranha. O xixi-tau é xixi-tau. 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 Com o serviço já no final, sem nenhuma comanda, Jacan estranha a cozinha continuar a todo vapor. Por que está fixando tanta coisa que você não tem comendo? Não, é porque é 15 quipso, entendeu? É 15, eles vão logo. Até dar no horário de fechar, a gente já vai pedir mais e mais. E se não pega mais? Faz o quê? Ah, eu vou pedir mais, eu pago no meu bolso, levo para casa. Eu não entendi. Ah, mas eu pus ali porque eu sei que vai pedir, porque eu estou aqui trabalhando. Eu sei que despejo, entendeu? Então, velho, você vai apagar com o seu bolso. Acabou? Tem mais comando? Não, acabou. Essas, limpou, já é, acabou. Isso aqui, eu não posso preparar a participada desse jeito. Se você não tem certeza, você vai vender. Esse já, dois, três, tudo bem? Quanto tem? Três? Seis? Nove? Seis? Dez? Um, dois, três, quatorze, 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 quinze... Dezesseis. Você não acha mais? Dezesseis, quer fazer o quê disso? Como que você deve fazer? Se deve fazer, olha um todo, prepara tudo. Na hora de fazer, deixa eu ver lá. Me faz três quimias a mais só. Mas não é 16 e não sei quanto do outro. Mude três com vocês. Eu não sei se eu vou conseguir resolver esse problema daqui, não. Ninguém presta atenção, todo mundo está ali, joga a mercadoria. Que merda aí? Tchau. Vontade de enforcar um por um. Porque a gente perde concentração, perde comprometimento, perde atenção tudo e parece que tudo na hora, ninguém faz nada. Passamos vergonha, né? Como o Jacão falou, você é o chefe, certo? Você é o responsável. Dos erros, quem é o responsável? Você, chefe. Você fez isso. Você, chefe. É muito difícil pra mim. Porque eu não gosto de você comer comida, falar que sua comida não é bom, não é gostoso. O meio da carne estava frio. Estava congelado. Não só porque você é da Ciro, você serve para ser o chefe da cozinha, entendeu? Entendeu? Você não serve para ser o chefe da cozinha, serve para ficar lá embaixo. Quer saber? Aqui. Uma cozinha nunca vi bagunçada, horrível. Todo mundo voltou, fiz uma sugestão, ninguém consegue fazer direito. Eu não sei, não sei como que eu vou, não sei. Como que eu vou resolver esse problema, porque esse aqui não é um problema, é um grande problema. Eu nunca vi dentro da minha vida, nunca vi. Amanhã vai ser outro dia. Jacquin e Arthur se encontram fora do restaurante. O chefe quer mostrar que existem outras maneiras de extravasar o estresse e a raiva. Não precisa descontar nos funcionários. E aí? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? O que aconteceu ontem? Ontem, restaurante, correria. Perdeu o controle. Estourei. Essa merda aqui, ó. Está fria, ó. O prato. O prato. Você ensina o alimento do normal. Aqui tem um vestiário. Ele vai se trocar e a gente vai conversar de outro jeito. Tudo bem. Pode ir. Vou pegar esse cara, ó. Vou destruir o gordinho, né? Vamos ver o que dá capaz. Desde que eu abri o restaurante, porque eu não tenho tempo mais pra brincar de jiu-jitsu, musculação, essas coisas. Estou pronto pra destruir o Jacquin, ó. O Tatiana começou a destruir na cozinha, ó. Arthur nem imagina que seu adversário no tatame não será Jacquin, e sim o campeão de UFC, Demian Maia. Tá pronto pra esse tipo de luta ou tá descontrolado? Pronto. Você vai conseguir se defender, atracar e vencer? Sim, senhor. Pronto? Pronto. Olha aqui atrás de você, você vai lutar agora. Vira. Agora pode lutar. Tinha uma muralha atrás de mim, Demian Maia. Prazer ver o que eu orgulho com o UFC, mostrar pra todo mundo que o nosso jiu-jitsu é muito forte no mundo. Você vai se defender? Vai lá. Pensa o serviço de ontem. Você brigava com todo mundo, xingava todo mundo, quebrava tudo, mas cadê essa energia, p***? Você tá cansado de fumar o nar-liré e não consegue nem lutar. Tudo que você tá indo de raio, tudo que não está bom com você, você deve deixar tudo aqui. Porque amanhã o criativo é 100% no restaurante. Tá ouvindo? Tá sofrendo um pouco a foda? Próxima vez eu vou te pegar, tá? Desde que eu abri restaurante, eu não vejo o fim da semana, não sei o que é eu viajar, não sei o que é nada. Só trabalho. Dá pra perceber, e um professor de luta, quando eu tô acostumado, né, eu dei aula há muitos anos, percebe que você tá tenso, você não deu um sorriso. Eu percebo na pegada que você faz a tensão. Você voltar a dedicar um tempo pra você no que seja, vai com certeza reverter nas outras coisas. Arthur, tudo que você deixou aqui, essa raio que saiu de você, você deve deixar de uma sala de esporte, perto da sua casa ou perto do restaurante, você pode acolher, bater uma sacola, qualquer coisa. Pra ser um líder mais calmo, mais tranquilo, sem raio, e organizar o teu negócio pra não perder o teu negócio. Você não perde esse restaurante, cara. Com certeza? Eu espero que o Demiante te ajude muito, muito obrigado. Vamos no restaurante, tem muito mais surpreso pra você ir lá no restaurante. Valeu, boa sorte. Amanhã, pensamentos diferentes, postura diferente como ser chefe, como clientes e como funcionários, você é um novo homem, você é como eu era antes de ser restaurante. Uma lembrança pra levar pra casa. Enquanto isso, a equipe do Pesadelo na Cozinha trabalha duro para dar ao Naja a chance de reescrever uma nova história. No próximo bloco, Arthur e sua equipe voltam ao Naja para conhecerem um restaurante completamente novo. Nossa. Olha aqui, estamos perto, senhor. Eu amo a Síria, mano. Eu venho no Brasil porque a minha mãe quer isso, não quer eu olhar mais. Difícil, mano. Isso é uma segunda oportunidade pra você no Brasil. Esse é um bom, esse é um dos melhores. Depois de descarregar o estresse e a raiva, chegou o momento do Naja viver seus dias de paz. E a nova decoração inspira a equipe a recomeçar com outra atitude. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Arturo, a fachada nova. E tem muito mais surpresa pra vocês. É outra casa. Lugar para os clientes esperar o comer aqui. Esse sanduíche e lanche, vamos ver o que vocês vão fazer a partir de hoje. Vamos ver mais em frente? Vamos. Agora, o Naja tem mais estilo e personalidade. Quase questão que você entra no primeiro. Vamos lá. Bandeira tá aqui. Bandeira ficou bom ali, eu sei. Eu amo estilo. Eu venho no Brasil porque a minha mãe quer isso. Não quer eu olhar mais. Só olha aqui, amigo de vocês. Morreu. Não sou amigo. Tem primos, tios. Difícil. Gostou? Gostou. Você lembra quando eu estava nesse lugar, quando eu cheguei aqui? Sim. Tudo bagustado. Sim. Tudo sujo. O bar deve ser desse jeito. Limpo. Vem cá. Olha aqui. Oh, oh. Hop! Nossa. Olha aqui, estamos perto. Fechou? Nossa. Você que gosta de fumar um nardilé, vai ser aqui agora. Fantástico. Eu não quero mais que fuma um nardilé à 10 da manhã, em frente do restaurante. Parabéns. 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 Parabéns, meu. Nossa, chique, meu. Vamos ver a cozinha agora. Uhul. 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 Aqui. Olha o fogão. Olha o fogão. O fogão novo, é? Olha o fogão. Você se lembra desse fogão, como ele estava quando eu cheguei aqui? Não. Tudo sujo. O forno aqui para trabalhar do lado do fogão, com mais necessidade, para controlar mais, para não queimar mais. Entendeu, gente? Vou estar escumando aqui. O mais importante de todos, porque a cozinha está limpa. Não tem mais chuva aqui. Agora está protegida, gente. O Youssef, aí. Gostou muito. O que você pensa? Outro restaurante. Será que vai te ajudar a ser o top da cozinha? Eu não prometi que eu vou ajudar a mudar? Sim. Minha promessa está feita. É uma chance número 2, porque a gente tem uma segunda oportunidade. Isso é uma segunda oportunidade para você no Brasil, de ser um bom, de ser um dos melhores. Meu segundo filho. Meu segundo filho. Parabéns. Viu? Boa. Boa, Ninho. Muito diferente de antes. Tudo limpinho, tudo certinho, trabalha. Eu gostei muito. Fiquei até emocionada. Não esperava tanto. Não esperava isso. Espero que decole. Vai decolar, se Deus quiser. Nova decoração, com uma cozinha organizada e equipada. Para ser um sucesso completo, só falta o novo menu do Naja. Eles estão prontos? Sim. Um, dois e três. Eu fiz uma re-repretação das coisas. Porque a gente não vai sair dessa comida árabe maravilhosa, clássica. Esse aqui é o cardápio do restaurante. Começar para a comida em frente da rua. Então chama a rua de cá. Apresentar de uma forma diferente, com papel mais bonito, mais delicado. E outra forma, desconstruída. Essa hora é de prato. Para você puder beliscar na mesa, dividir na mesa, compartilhar. Depois tem esse rodízio, famoso, né? Sim, rodízio. Que eu diferenciava um pouquinho da casa. Tem o trio. Colhado. Nova ganuche e homens. A gente não tirou, mas apresentado em uma forma diferente. Tem a salada do tabure, que é um tabure de verdade. Tem os kibis. Kibis cru. Kibis assado. E o kibis frito. Tem os kibis abertos de carne, que são menos secos, mais macios. Na grelha tem o mechui, o mechui de carne, o mechui de frango e a capta. E o arroz com lentilha. Vejando. Cebola caramelizada. E nos cordeiros em sujeção, com o ragu de grande bico, dos tompeiros árabes. Não cortar muito o fim, cortando duas alturas, o gloss. Se não, passa o ponto e volta na cozinha. E o sobremesa árabe que sobe. Eu gostei bastante. Apresentações bem diferentes da nossa. Dá vontade de comer. Dá vontade de comer? Dá. Então coma. Minero, senhor. Ó, se eles estiverem aqui comendo. Opa, muito bom. É? Parabéns. Tá melhor que nós que estamos acostumados a servir aqui, claro. Tá demais. Eu vou deixar de desfrutar esse banquete maravilhoso árabe. E amanhã, vamos reabrir o Nath já novo, com cardápio novo. Até amanhã, todos. Até amanhã. Essa foi a melhor surpresa possível que eu podia esperar. A apresentação dos pratos, o fundo fechado. Eu tô anestesizado ainda, é muita coisa pra assimilar. Só eu hoje dormindo e amanhã acordando pra ver como é coisa nova. Chegou o grande dia. A reabertura. Será que finalmente o Naja vai conhecer o sucesso que carrega no nome? Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Pronto? Pronto. Dia novo. Dia novo. Nova face. Só felicidade. Então eu quero que hoje seja perfeito. Que seja uma harmonia entre vocês extraordinária. Sem comida de volta. Sem desperdício. E vamos começar a ganhar dinheiro de treinamento. Tu, você vai dar risada? Vou dar. Eu quero que você vai dar risada agora. Com certeza. Como você vai dar risada? É difícil, né? Por quê? Meu jeito, minha vara. Vou ter cara de brava. Eu sou tímido, meu câmera. O Arthur é difícil de arrancar um sorriso dele. Ele não se emociona tão fácil. Parece ser dono do restaurante, não pode ser tímido. Deve ser simpático, deve ser mostrar que você está feliz. Tem muita gente que vai no restaurante pra se divertir também, pra mudar a cabeça, né? E se o dono do restaurante tá meio assim, então não levanta o astral da energia das clientes. Não pode parar na nossa vida. Então, vamos lá. E os clientes começam a chegar ao novo nártico. Boa noite. Posso escolher uma mesa? Já tenho vocês, já, tá bom? Obrigado. Obrigado. Essa é essa? Pode me dar um rodízio. Rodízio, rodízio. Duas espécies de carne. Primeiro pedido, dois rodízios, outro de pastas e duas espécies de carne à la carte. Olá, tudo bem? Fiz red carne e charutinha de folha de uva. Fiz red carne, fio de queijo. Tentar bolha. Dois rodízios e dois rodízios e dois cordeiros. Vamos rápido, gente. O que vai fazer o cordeiro? Eu vou fazer. Aê, tal, tal do cordeiro. Aí que isso aqui é bom comigo, viu? E o Jacão gritando no meu ouvido ali. Bem feio, não é merda. Olha essa... Esse prato tem o meu nome. Onde é seu perfeito? Muito feio, mas é muito feio. Come isso de novo. Olha aí. Tudo de novo. Só isso aqui. Tá, vai lá, é? Peguei isso, que eu vou jogar os pratos hoje. Eu que vou jogar os pratos. Depois tava incompetente, hein? Você usa uma cuia... Por que você não usa uma cuia de café, p***? Use uma cuia de café! É um grito atrás do outro. Você fica tenso. Falar que não, a pessoa tá mentindo em perto de uma pessoa daquela, né? Mas... Paciência, né? Quando correr, a gente tem que mostrar que você é um profissional, né? Mas que não é fácil, né? Deixa aí. Deixa aí, eu vou montar. Toma o gato, Paula. Tô aqui. Dois cordeiros, dois rodízios. Trio de pasta. Trio de pasta. Como que é o trio de pasta? Aqui, ó. Dá pra mim? Eu vou precisar cozinhar? Não. Parece que sim, né? Um trio de pasta. O trio de pasta tá aqui, ó. A cozinha se atrapalha com o novo menu e a pressão aumenta com a chegada de clientes especiais. Demian Maia, o lutador que derrotou o Arthur no jiu-jitsu, convidou os amigos para conhecer o novo Naja. E aí, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. E o sorriso? Tá meio cansado, eu queria, obrigado por ter vindo. Obrigado. Pode ficar muito. Parabéns, viu? Obrigado. Pode ficar à vontade. Obrigado. Parabéns pelo batomão, já saiu, não saiu. Não saiu, não saiu. Quatro rodízios? É. Quatro rodízios, obrigado. Vocês. Mineiro, tem uma coisa especial pra ti, ó. Hã? Dei, minha mãe tá aqui, esse prato dele. Se você não fazer, você vai perder o pescoço. O jiu-jitsu, né? É, porque você fez essa brincadeirinha comigo, ó. Quatro rodízios, Arthur? Tá bom. Preocupado com o pedido da turma do peso pesado, Jacan resolve dar uma mãozinha para Mineiro. Por favor. Mineiro. Sim. Eu vou deixar um dinheiro. Pra ti inteiro? É. Pra facilitar, você parece que tem mais bonito. Tá bom. Vamos pôr uma ervinha? Isso. Eu quero desse jeito agora. Tá bom. Eu mudei pra simplificar pra te ajudar. Tá jóia. Agora, agora que eu simplifiquei a você, Eu quero desse jeito mesmo esse bico. Aham. Eu não quero mais ajudar agora, tá? Tá bom. Vamos ver se eu cê faz bico. Tá. Vira. No meio de cada prato, uma colher de grande bico. Mais uma. Me corta o cordeiro no meio, me corta o cordeiro em cada prato, azeite do livre da presa e meda para o campeão embaixo. Decorado. De nada? É assim, né? Não. Você quer no meio? Lógico. Pô, achei que era pra cortar em tira. Mas eu não ia fazer a falta disso. Você já viu cortar cordeiro desse jeito? Não, nunca vi. Mas como eu vou fazer agora? Aí eu corto o cordeiro, sem que é pra cortar ele no meio. Só que eu achei que era pra cortar ele em filé. Diagonal. Não. Nossa, aquilo é alegria. A gente já cortou nisso a merda desse lado? Não já, não. Agora é sério mesmo. Estou c**** da vida. No próximo bloco, Jacã desconfia se os problemas do Naja terão solução. Como ele renovou tudo? Vou montar tudo de novo. Tudo de novo, montar tudo e perfeito. Depois da reforma, Jacã achou que daria tudo certo na reinauguração do Naja. Mas os erros de Mineiro tiraram o chefe do sério. E atenção, voltou à cozinha. A gente já cortou nisso a merda desse lado? Não já, não. Agora é sério mesmo. Estou c**** da vida. Eu quis te falar parabéns, mas é impossível. Olha a merda. Quem vai comer a merda então nos quatro aqui embaixo? É muito olho. É uma fritaria. Como é de novo? Como é de novo tudo? Pode montar tudo de novo. Tudo de novo, montar tudo e perfeito. Nossa, ele deu tanto grito na hora que eu perdi até o rumo antes que eu tava. Achei que eu tava até... Não sei, perdi o rumo. O que tá acontecendo com o cordeiro? Não saiu ainda. Aqui ó, já vai sair. Já leva de novo. Sabe o que é esse cordeiro? Dei, mamãe. E o que é isso aqui? Vocês não sabem jogar fora? Ainda bem que o mineiro é um cara ponderado. Puxa outro, larga tudo e vai embora. Ainda não consegui. Eles não estão organizados. Eles nem sabem fazer o cordeiro ainda. Tô deprimido. Depois de tomar um ar e esfriar a cabeça, Jacquin volta à cozinha para ensinar o passo a passo do cordeiro para o mineiro. O chefe quer a perfeição. Tá limpo, Flávio. Já mudou isso. Pouco a zero. Faz aqui pra mim. E não é mais difícil que isso. Parabéns. Você entendeu? Entenderé? Agora eu espero que ele comece a cabeça. Sim, tá bom. Parabéns. Aquele tapinha que ele me deu nas costas, aquilo foi tudo. Aquilo, poxa, me deixou lá em cima, né? Fiquei feliz. Pelo menos fiz o que ele queria. O homus, o barba ganoucha e o... Tá muito bom. E a coalhada estão excelentes. Vocês querem uma boa notícia? Fala. Minha mãe tá adorando a comida, o elogiou, as passas sutis. É melhor pra você, porque se ele não gosta, você vai apunhar de novo, meu filho. Com a cozinha finalmente em paz, organizada e funcionando, Jacquin quer saber a opinião de quem importa de verdade, os clientes. Olá, gente, tudo bem? Gostou do cordeiro? Bastante. Juntou bem? Sim. Aqui é uma luta, igual a sua vida, né? É o certo. Só me diz, tá? Ele tá marcado, viu? Mas ele gostou. Eu achei pouco, eu. Eu achei pouco, eu. Então, bom ver você, bom apetito. Obrigado. Tá? Que bom que vocês estão aqui. Obrigado. Tudo bem, senhores? Gostaram da comida? Teve alguma coisa que não gostaram? Não. Avaliando o tempo, o atendimento, que nota que vocês dão, né? De uma, três, nove. Viu? Óbvio. Eu agradeço. Amigas, tudo bem? Tudo bem. Tudo certo? Gostou de lanche? Tá gostando de carne, tá bem gostoso. Tá bom. Obrigado. A gente vai voltar mais vezes, né? A gente gostou bastante. Tudo certo, amigos? Tudo. Mineiro. Tudo ok. Tudo ótimo, mano? Vou mandar lá pra lá. Bom, mano. Todo mundo gosta de comida hoje, mano. Eu sei. Tudo melhora. Parabéns. Estava lá embaixo. Conversei com a cliente. Ninguém falou mal. Vocês estão de parabéns. Parabéns, mano. Vela Pátila. Sim. Eu acho que a gente conseguiu. Conseguiu? Foi um estresse, né? Não, um pouquinho só. Faz parte. Faz parte. Faz parte. O Arthur tem uma surpresa pra você. Sério? É. Fala pra ele mostrar. Obrigado, velho. Obrigado. Meninos, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus, Arthur. O Arthur mais falou que você tem uma surpresa pra mim? Sim. O que é surpresa? Fiz uma homenagem ao programa. Você está todo o meu nome? O nome do programa? O nome do programa, o nome do restaurante e a sua natura do senhor. Homenagem à ajuda que você fez. Você fez uma luz. Ele me deixou com emoção, cara. Eu fiz uma homenagem ao restaurante, ao programa. Surpreendeu o Jacão de um jeito diferente. Achei que uma lágrima do olho dele foi a melhor forma de expressão dele. Se ninguém fizer isso pra mim até hoje, me deixou com emoção. Mas você não vai se arrepender, não? Não, isso você tá me dando uma melhor luz. Não, eu vou te dar um abraço. Pode. Eu agradeço. Toda ajuda que você fez pra mim, tava perdido. Tava sem esperança, sem nada. Você foi uma luz no final do túnel que enxergou pra direitar minha casa. Eu fui emocionada. Sempre que você vai olhar seu braço, você vai pensar. Pela luz. Dá um sorriso pra todo mundo. Com certeza. Lembrar de você, do programa, desse pesadelo que você me deu. É alegria. De coração, foi uma surpresa. Obrigada. Muito obrigada por tudo. Realmente, obrigada por tudo. O pesadelo na cozinha tem medo a ver com o nome. É um pesadelo. E quando vê que tá tudo terminando, é um alívio que a gente sente. É uma coisa gostosa. Toda vez que ele olhar, vai lembrar de vocês todos. O empreendedor excelente tá desorganizado. Tá lá sujo. Desperdício de mercadoria, como nunca vi. De fora do controle. O que tem hoje? Foi bom o trabalho, gente. O trabalho vende. Comida foi boa. Seção de parabéns. Entendimento foi bom. Que é um presente pra você. Merecido. Obrigado. Desculpa, Jacan. Vou aqui falar pra você chato. Mas você é chato mesmo. Mas eu quero falar pra você, Jacan. Muito obrigado. Parabéns pra vocês. Meus parabéns. Muito feliz. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado. Hoje, estou deixando o Naja completamente diferente, reformado, cada por novo, time motivado. Eles estão reabrindo amanhã com outra visão. Eles vão ser um sucesso total. Eu sou muito tranquilo. Acho que eu fiz um bom trabalho. Eu me sinto muito bem. Olá. Olá. Que emoção. Minha mulher, acho que você seria o deus dela. Tem ciúme de mim? Dois gordinhos feinhos desse aqui, tem ciúmes. Jamais. Dá pra acidentar que você não quer que eu fique. Né? Calma, p***. Como é isso? Já fala palavrão. Em frente dos clientes, em frente de mim. Agiliza aí a louça. Ajuda aí. Não, eu não posso lavar a louça na cozinha fazendo comida. Então, você tem que mandar alguém entrar aqui pra me ajudar. Já vê que para de gritar. Eu não tô gritando. Se tem essa manhã, você tem que gritar. Você também tem essa manhã de me gritar. Já, eu respeito. É. Olha a bagunça aqui, gente. Tá se eu querer, se eu tava louco? Passando uma coisa, Jacan. Se vira aí você. O sonho é seu. Eu não tô afim.